Tchau, tchau rapaziada Bom, são sete horas Que que é? Que que é? Ah, tá pegando fogo, atenção, tá pegando fogo aqui no estúdio É uma luminária, é uma luminária, calma, 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 é uma luminária Podem ficar tranquilos, pode ficar tranquilos Pode mostrar, pode mostrar, lá no alto, lá no alto Realmente tá pegando fogo na luminária Nós vamos pro intervalo, voltamos rapidinho, aguardem, aguardem Calma, 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 calma